Primeiro, parabéns à juíza de vara de execuções de Brasília, Leila Cury. Ela rechaçou o pedido da Defensoria Pública. Ela disse que não tem nada de pedido antecipado, que nem sabe se esse Lázaro vai ser preso, que se ele for preso, aí é uma outra história. Eles venham pedir sela individual, venham pedir garantia de integridade física, de integridade moral. Disse o seguinte, que o pedido da Defensoria Pública é inoportuno. Portanto, podiam ter ficado sem essa, esperar para ver se esse monstro se entrega logo ou se ele vai ser preso. Outro ponto importante falado hoje, um grupo, segundo o Metrópolis, teria procurado um advogado criminalista representando o Lázaro para que ele se entregue. Esse advogado não topou a causa, não topou defender o Lázaro, mas o que nos dá a entender é que pode estar em negociação, em andamento, pelo menos entre pessoas ligadas a Lázaro, uma possível rendição. A qualquer...